Um grave acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira na BR-282. As informações que se tem até o momento é que uma pessoa morreu no local e outras duas ficaram feridas, sendo encaminhadas para o hospital. Esse vídeo enviado para o Canal Ideal mostra o cenário onde ocorreu o acidente. É possível perceber que vários veículos se envolveram na colisão, um deles uma caminhonete que ficou totalmente destruída. Longas filas se formaram no trecho. O corpo de bombeiros e o SAMU fizeram o socorro das vítimas. Chegamos na ocorrência e constatamos uma batida de múltiplos veículos. Um caminhão tombado e mais dois veículos de passeio. Ao chegar mais perto, verificamos que havia uma vítima encarcerada em estado grave em um dos veículos de passeio e no outro também. Mais um motorista. Foram três vítimas no total. Com o apoio do SAMU, dois já foram levados para o hospital. E infelizmente um já estava em óbito.